Aqui na Interleite 2023, em Goiânia, no Centro de Convenções, um ponto chamou a atenção, que é o concurso de produtos lácteos. Mais especificamente, vários tipos de queijos. E estão concorrendo aqui a este concurso 12 empresas da região centro-oeste. E aqui tem queijo parmesão, tem queijo mussarela, queijo frescal, queijo prato, enfim. Tem uma série de tipos de queijos que estão passando pelo crivo de, basicamente, nove especialistas na área láctea. E é claro que daqui vai sair um vencedor. E esse trabalho, esse concurso, ele é feito em parceria a várias mãos. A Universidade Federal, o Sindicato das Indústrias de Leite, os estudantes trabalham aqui. Enfim, é um conjunto de pessoas, de setores, de empresas que apoiam essa iniciativa. E isso daqui é válido, porque sai daqui um queijo realmente com selo de qualidade garantida, não só pela Universidade Federal, mas por técnicos realmente capacitados. Eu vou conversar agora com o professor Celso José. Ele é da Universidade Federal, da área de leite. E é ele uma das pessoas que está por trás desse concurso de produtos lácteos. Professor, como é que funciona isso aqui e qual o objetivo desse concurso de lácteos? Toninho, o concurso de produtos lácteos do centro-oeste nasceu lá por volta de 2001. Nós fomos o segundo concurso do país. O principal concurso de produtos lácteos do Brasil é do Instituto de Laticínios Canutós e nós fomos o segundo. E ao longo disso, a gente vem trabalhando sempre junto com um grande evento ancro da área de leite ou de alimentos. E estamos na sexta edição. Com o objetivo é avaliar produtos lácteos da região centro-oeste por especialistas. O corpo de juiz que você visualiza aí, nós temos especialistas em laticínios, nós temos pesquisadores e temos pessoas de longa experiência com laticínios. Então, é uma avaliação muito técnica em atendimento à legislação. Agora, mas qual é o objetivo central desse concurso de lácteos? O objetivo central é retornar para a empresa a avaliação que os juízes fizeram, que eles poderão melhorar o seu produto. Então, nós tivemos várias falas de industriais aqui que têm concorrido e melhorado os seus produtos em função da avaliação feita pelos juízes. Então, centralmente é o quê? Uma contribuição com a indústria que avaliou o seu queijo e depois pode usar isso tanto a nível de marketing para divulgar o seu produto como na melhoria contínua da sua produção. Quer dizer, na verdade, então, não se trata de um concurso, uma disputa. Trata-se, na verdade, de um aprimoramento. Quer dizer, algumas empresas podem estar tendo alguma falha e não estar percebendo e aqui, através desse concurso, vai receber um relatório essa empresa e fala, olha, seu queijo foi observado isso, foi observado aquilo, então dá para vocês melhorarem a qualidade. É isso, né? Perfeito, Toninho. Essa é a ideia geral do nosso concurso. Fazemos questão e devolvemos, talvez sejamos o único concurso que devolve à indústria essa avaliação individual de cada juiz. Claro, a devolução é cega. Nada aqui, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, nós temos duas pessoas que sabem o código e que avaliam os resultados. Resultados só amanhã. E essa devolução permite o aprimoramento das indústrias. E a gente já está percebendo em conversas com concorrentes atuais que ganharam ou perderam, né, ou não se classificaram nos eventos passados, de avanços. Então, você matou a charada. Quer dizer, na verdade, não tem aqui uma concorrência. Na verdade, nós estamos visando a qualidade do produto e o público que vai consumir esse produto. Correto. Não há concorrência, não há disputa, não há briga. É uma avaliação que tem foco. Saudável. Saudável. As empresas se confraternizam aqui. E lucrativa para todo mundo. Para todo mundo e para o consumidor. Porque o consumidor que vai concorrer a um produto que leva um selo, olha, esse produto foi primeiro, segundo ou terceiro classificado no concurso do ano passado, então, ele tem mais confiança. Me fala um pouquinho do queijo parmesão. Existem algumas lendas aí que o queijo parmesão não pode ser cortado com faca, como um queijo convencional, né? Parece que tem que ser meio na pancada. É isso, Tony. O queijo parmesão, principalmente dentro da nossa avaliação aqui, além de sê-lo mundialmente um dos queijos mais nobres que nós temos, uma paixão praticamente mundial, ele é um queijo que não gosta de faca. Então, um parmesão, você não come uma fatia de parmesão. Você come um pedaço, como diria lá na minha terra, um tanco de rapadura. Então, a abertura de um queijo parmesão é algo diferente e que é um grande espetáculo. Além de ele ser o queijo mais forte, por isso a gente deixa ele para ser avaliado por último, ele traz essa novidade que é mostrar como se abre um queijo parmesão. Então, nós vamos te esperar aqui no momento de abertura do parmesão para você mostrar para o público. Bom, então você agora vai acompanhar como é que se corta, como é que se abre um queijo parmesão para você comer um pedaço. Quer ver como é que é? Obrigado. Fratura. Obrigado. 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 Obrigado.